Depois de um bom tempo no Black Clover Mobile, você deve estar se perguntando quais times você deve usar para farmar no jogo. O que fazer para farmar mais rápido, passar os seus personagens mais rápido e evoluir mais rápido no jogo? E pensando nisso, hoje eu resolvi esclarecer essa dúvida com vocês. Então hoje eu vou te mostrar os melhores times em volta dos melhores personagens que você pegou. Então vamos começar. Olá galera do canal, quem fala o Sr. Carlos e sejam bem-vindos para mais um vídeo de Black Clover Mobile. Bom galera, terceiro vídeo seguido aqui, grande salve a todos que estão acompanhando essa série, essa saga de Black Clover. E dessa vez eu queria ensinar com vocês como montar times bons, ótimos times para farmar no jogo. Não precisa ter todos os personagens fortes, basta você ter alguns deles, alguns dos personagens fortes para montar uns times legais. E talvez qual seria o time ideal, o time perfeito atualmente para você estar dando aquela farmada bonita no jogo. E bom, para começo aqui, como já foi mostrado, já disse para vocês os melhores personagens no jogo. Que no caso aqui, novamente, só para ressaltar aqui com vocês. No caso aqui, os melhores aqui é o próprio Lotus, o Mars, o Lotus, o Capitão Yami, que é o novo banner, o banner dele que vai durar mais alguns dias. E também a Charlotte. Então digamos que esses são a nata da nata, né, dos personagens mais fortes do jogo, para você farmar, né, não visando no PvP em específico. O PvP é outros personagens, né, como o Asta Academia, o Finn e tal, não veio o caso nesse vídeo. Então para dar uma demonstração aqui, vamos vir em desafio, né, vamos vir em desafio. Eu não abri tudo ainda, né, para falar com vocês, né, para conversar mais sobre as outras opções, os outros estágios. Mas já aqui, já temos aqui a masmorra, que é muito importante para você farmar equipamentos LR, que futuramente, né, você precisa avançar aqui uns equipamentos da hora, né, né. Só equipamento aqui, você farma aqui e consegue itens muito bons. Claro que vai aumentando o poder necessário para conseguir avançar, né, mas, como eu falei, né, é esse o objetivo de farmar. Você farmar nível, farmar experiência e farmar recursos para upar seus personagens. Aí você se pergunta, senhor Carlos, por que farmar equipamento é tão importante? Porque você vindo aqui na Vanessa, né, os equipamentos que você não vai usar, mesmo que você não vai usar, tem um certo tipo de utilidade, né. Por exemplo, aqui você pode produzir um acessório, o Lara, né, o Brinkos, vai ajudar pra caramba ali. Aí você usa equipamentos, você pode desmontar, né, desmontar itens aqui, equipamentos, você vai ganhar algumas coisinhas ali, alguns materiais para produzir pedras de aprimoramento. Com essas pedras você vai, né, produzir, né, ou a pedra de aprimoramento, você tem uma taxa de sucesso, por isso o farmar equipamentos é tão importante, você vai usar muito eles aqui na Vanessa, né. E por final, né, você pode vir criar equipamento se você quiser, né, vir aqui, criar, aperta ali, né. E vai, é, fazendo, né, os equipamentos. No meu caso aqui, por exemplo, eu tenho o meu time aqui, né, vamos aqui apertar em pronto aqui só pra mostrar pra vocês. Meu time base é esse aqui, não é o melhor time de todos, né, eu só tô salvando, só tô jogando por enquanto, né, sem me preocupar muito em montar um baita de um time, eu só tô upando os SSR por enquanto. Mas um time bom pra mim também seria, né, acho que o único que eu não gosto tanto aqui é o Nozzle, né, no meu time. O Mars e a Charlotte são essenciais, né, pra você dar danos em área e dar muito crítico, mas o Nozzle não é tão necessário. Aqui eu poderia trocar, basicamente, pro Asta, né, eu poderia trocar pro Asta, o Asta é um bom personagem, ou poderia trocar aqui também pra Mimosa, que é uma baita de uma opção, caso você não tenha, né, algum personagem, é, a Mimosa Academia aqui. Eu já vou explicar como conseguir ela também. Aqui foi uma partida mais humilde, aqui tem alguns personagens aqui, né, pra mim mostrar pra vocês. Primeiro, vamos mostrar o principal, no caso, né, já mudei de ideia, vamos mostrar aqui o principal, que é o Lotus, né, o Lotus é, acho que atualmente é o melhor personagem do jogo atualmente, né, ele tem, ele é muito bom mesmo. Então, um time base aqui, de dois personagens, mais a Charlotte, né, que a gente tem também, trocar pelo Nozzle, e pronto, mano, time basicamente muito bom, né, vamos avançar aqui e mostrar pra vocês como funciona esse farm. Aqui é só uma base pra você ter uma ideia, né, é, de como vai funcionar, né, aqui no caso, é, tem o farm automático, né, você deixar ali automaticamente, aqui, você vê o que cada um faz, tá ligado? Como você pode dar, dando uma olhada, tipo, todos tem, é, um pouquinho de ataque em área, um pouquinho de dano massivo, como por exemplo aqui, ó, o próprio Lotus lança brabo aqui, tem danos críticos absurdos, então, é bom pro time, é muito bom. Como eu falei, né, se você pegou no bilhete, é, o Mars ou o Lotus, são duas opções muito boas, né, pra você que não tem muita coisa na conta, você tem a Charlotte, então, já funciona legal. Embora, acho que o, por seu time de farm ser supremo, teria que ter pelo menos três personagens desse Top Steers aí, porque daí você conseguiria avançar muito rápido. Ó, você viu aqui a skill do, do, nosso amigo Mars, é em dano em área também, como vocês puderam ver. Então, a gente tem a skill do Mars, com dano em área, a skill do Lotus, com dano em área, e a skill da Charlotte, com dano em área também. O Yami aqui é mais, é, e não é o melhor, né, pra farm, já que ele tem ataques mais, mais perto, né, mais, mais individuais, né, então, ele não é muito bom pra farm, mas ele serve pra você, pelo menos, finalizar, né, os inimigos rapidamente, né, caso tenha, eles estejam com pouca vida. Mas, farm, você quer que vá tudo automático, né, então, o personagem, no automático, vai priorizar, e no que dá mais dano, não que, que vai finalizar o personagem, né, isso que é o problema. Por isso que é bom o farm, o farm ataca todo mundo, é, no caso, esses personagens, né, os personagens com dominiário, eles atacam todo mundo, então, já facilita. Vamos vir aqui, ó, novamente, é, aqui eu só tô usando meus magos assistentes pra dar um exemplo pra vocês, né, a gente viu um pouquinho aqui do, do Lotus, né, como ele é no time. Mas, a Mimosa é uma boa opção, pra mim, o melhor time de farm, o melhor, o melhor do melhor, é você juntar aqui, né, o Lotus, o Mars, a Charlotte e a Mimosa, que ia, ia, ia aqui no lugar do Yami, né. A Mimosa seria uma ótima opção, né, porque a Mimosa Academia dá muito PV pra você, ajuda muito o seu time, só pra vocês darem uma olhada quão bom é a Mimosa, né, no suporte. Porque você simplesmente vai atacando o inimigo e a Mimosa vai te dando HP, né, pros seus aliados. Então, deixa meio que topar em quase mortal, né, dependendo ali, é, do nível dos seus personagens. Bom, aqui só pra mostrar aqui, nossa, tô levando uns daninhos legais, hein. Vamos lá, vamos lá, não tive muito tempo pra upar meus personagens, né, o meu mais upado é o meu, é, o meu, é, Mars, né, que tá quase no R, tá quase, falta só upar a afinidade dele em nível 4. Coisa que eu vou ensinar um pouco mais, né, como upar personagens mais rápidos futuramente. Ó, seus, viu ali, ó, a Mimosa Academia dá vida muito bom, né, o skill da vida dela é muito boa, dá bastante HP, encheu a vida de todos os meus personagens. Eu queria ter uma Mimosa e acho que eu vou conseguir. Eu já vou mostrar pra vocês como tem uma, pelo menos a Mimosa ou o Asta ali, que também é bem legal. O Asta é bom no PVP, né, o Asta Academia. Já a Mimosa é boa pra, é um pouquinho melhor pra farmar, né. Tô levando uns danos aqui, mas só pra mostrar. Tá, deixaram vezes 3 aqui, né, farm, deixa vezes 3, os caras vão fazendo pontos sozinhos e vão conseguindo mais pontos e a Mimosa vai recarregando a nossa vida. Isso é muito bom, porque ela tem duas habilidades de recarregar a vida, o que ajuda pra caramba, né, teu time ser imortal no farm. Isso é muito importante. Teve uns daninho, beleza. Beleza, atacou e terminou com a Charlotte aqui e vamos pra terceira horda. E meus personagens estão tranquilamente, né, porque a Mimosa também é uma boa personagem pra farmar. Então se eu tivesse o Yami dos Touros Negros, eu colocaria tranquilamente no lugar desse Yami aqui, porque o Yami dos Touros Negros, né, tem um poder absurdo, né, um poder de ataque absurdo. Mas também ele tem danos em área que ajuda, facilita demais pra você, eu passo a conta. Então esses danos mais, é, pra todo mundo, né, pra todos os inimigos, ajuda muito aí quando você tá farmando e upando pros níveis mais altos. GG, ganhou aqui, muito bom, né, perfeito. Só tô upando meus níveis de afinidade mesmo, porque aí eu tô precisando. E você vai pegando equipamentos, como eu falei, né, nessa masmorra aqui no caso, é, você vai coletando equipamentos cada vez melhores, mano, cada vez melhores. Já chega no R que já são ótimos equipamentos pros seus personagens, vocês vêem que dão muitos efeitos, né, ó. Dão muitos efeitos esses equipamentos aqui e que vão ser essenciais, né, pra você tá dando aquela upadinha master na sua conta ali e deixando seus personagens super fortes. Caso você não tenha, né, tenha pelo menos um deles, né, a Charlotte é certeza que todo mundo tem, ou também você vai ter ou Lotus ou Mars. É, basta você tentar colocar ali algum personagem substituto, que eu não, não posso dizer que é um excelente personagem, mas tipo, tem a Mimosa, que legal, como falei. Tem o Asta, que também é bem legal, né, no suporte. Tem a Charme, a Charme também dá pra fazer alguma coisa, né, esses personagens aqui mais raros, claro que você vai ter que upar eles, né. Vai ter que dar uma upada neles, né, no rank deles, principalmente, upar o rank deles é importante pra eles ficarem mais fortes ali. E eles se transformarem, né, nos SSR, né, que é muito bom, né, deixa o personagem mais poderoso em valores. E o bom dos SSR, né, é que basta que você upar, né, em dois o nível de afinidade de um personagem pra ele já ficar SSR, o que ajuda muito. Qualquer coisa também tem a Noelle, a Noelle é boazinha também, né, no farm. Bom, galera, mais alguns dos ótimos personagens que eu acho legal, né, pra você tá farmando também. No caso aqui é o próprio Hades também, né, do olho do sol da meia-noite. O Finra é legalzinho pra farmar também, na verdade ele é o melhor aqui, acho que desses, dessas, dessa lista de baixo aqui, né. A Nebra também é bem legal, né, é uma boa opção pra você tá escolhendo fazer um time legal, né, no caso, a Nebra aqui, o Finra são um pouco superiores aqui dos SSR que estão aqui, né. O William também, né, o William também é bem bacaninha, né, pra farmar. E se eu não me engano, a Sally é legalzinha também, a Sally, se eu não estou enganado. E ou os outros personagens, né, do olho do sol da meia-noite. Também tem esse Asta, né, o Asta Academia, né, que ele é legalzinho, né, pra farmar também, embora no PVP ele se sai melhor, né, como um personagem. É, vindo aqui no portal da União, você escolhe um personagem, né, da temporada e você pode conseguir eles. No caso eu vou conseguir a Mimosa porque eu vou aumentar, melhorar muito o meu time de suporte aqui, né, meu time de farm, se eu pegar a Mimosa. Então eu vou tentar fazer todas as missões pra conseguir, né, desbloquear ela e conseguir jogar com ela. Mas é isso. Bom, esse era o vídeo, né, o vídeo mais explicativo, né, de quais são os melhores times, né, pra farmar. Sigo com a mesma estratégia, né, o meu melhor time aqui. Por enquanto eu vou deixar o Noizel, embora eu acho que eu vou upar o A Mimosa, o Asta, né, embora a Mimosa Academia eu vou desbloquear depois, que vai ajudar pra caramba. Eu tô usando esse aqui de time por enquanto. Mas o melhor dos melhores times pra farm é mesmo o Mars, o Lotus, a Charlotte e o Yami dos Touros Negros. Esse é o melhor time pra farmar atualmente. Mas é isso. Se você gostou, manda aquele like e se inscrever no canal, que ajuda muito. E, claro, né, compartilha se for possível aí pro seu amigo que tá começando, que isso vai ajudar ele muito aí a montar o seu time inicial. Mas é isso, galera. Muito obrigado e até a próxima. Falou!